Quem tem um paizinho no mundo, não sabe aquilo que tem. Tem um desgosto profundo de não ter o meu também. Tem um desgosto profundo de não ter o meu também. Foi Deus quem o levou, tinha chegado a sua vez. Foi e nunca mais voltou quem me deu a ter outra vez. Foi e nunca mais voltou quem me deu a ter outra vez. Para sentir a felicidade e o calor dos beijos dele. Vive comigo a saudade e canto pensando nele. Vivo comigo a saudade e canto pensando nele. E como eu gostava dele, apesar de ser doentinho. E como eu gostava dele, apesar de ser doentinho. Era tão querido e tão bel o meu queridinho paizinho. Era tão querido e tão bel o meu queridinho paizinho. E agora só peço a Deus que o meu pai Deus o lá tem. E agora só peço a Deus que o meu pai Deus o lá tem. Que um dia os filhos meus adorem o deles também. Que um dia os filhos meus adorem o deles também. Ai, 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 ai.